Música Bem gente, estamos aqui com mais um produto comprado pela internet Pelo dia estar aqui de olho e a gente está de olho também aqui Porque a gente comprou o produto que é uma casinha de cachorro E achamos, né? Pensamos que a casa viesse montada Mas não está montada Então o nosso desafio de hoje é ser montador de casinha Filha de Marcineiro, José Mauro Tempesta A Izete está aqui, do canal Eu Quero Aprender Para montar e aprender a montar a casinha de cachorro número 5 Então nos aguarde Está aqui na casinha Casinha não, as peças Então é isso aí, vamos montar e ver o que vai dar A casinha do nosso guardião Olha aí, Yasmin, um abraço para vocês, para o algodão Podim, cachorro do Silvio, da Rita Um abração para vocês E olha aí, vamos montar a casinha Guardião, logo você vai ter a sua casinha montada, tá? Olha ele aí, gente É o guardião, vai ter uma casinha Nós estamos entrando no inverno, porque aqui não faz muito frio Mas o guardião vai ter a casinha dele, né guardião? E você vai ter casinha? Vai! Olha aí, gente As peças são sete peças Olha aqui A frente da casa, que claro que vai ter o nome guardião, ela, né? Já varri a varanda Aqui veio o parafuso Veio Porquinhas E arruelas Para a gente montar Olha aí Aguarde, hein Vamos ver se vai dar certo Olha aí, mais um passo Tem folgas Tem muita folga E o telhado está ali Só que tem uma coisa, gente Tem que ser parafusado Ah, mas aqui tem uns buraquinhos Tem uns buraquinhos aqui, ó Acho que dá para a gente encaixar Olha aí Viu? Vamos ver se aqui atrás tem? Tem Olha o guardião aqui Todo curioso, né? O telhado Pronto, agora o telhado Gente, olha aí Já parafusei Agora vamos colocar o telhado, né? O telhado tem um furinho aqui E tem outro furinho aqui Quatro furos E quatro parafusos Olha aí Casinha montada Perfeito Parafusada Não foi difícil Foi muito fácil Gostei demais Foi o guardião que tinha que gostar agora, né? Né, guardião? Olha aí Vem, guardião Olha a casinha do guardião Ficou bacana, hein? Isso aí Ó, gente Vem, guardião Transcrição e Legendas por Quintena Coelho